Gente, tudo bem? Comprei essa pasta de amendoim integral da Laganesha por curiosidade, porque as pessoas falam muito dela, mas pasta de amendoim integral não é um negócio muito gostoso. Gente, eu tô de cara. Eu comprei essa daqui e ela é sabor de leitinho, né, que o pessoal não pode falar leitinho, e com whey protein. E assim, quando eu chego da academia, gente, às vezes eu como ela pura, às vezes eu passo em uma torradinha, ou então naquele biscoitinho de arroz, sabe? Gente, é deliciosa. É muito parecido o gosto com o amendocrem. Não é aquela pasta de amendoim sem graça. E deixa eu mostrar pra vocês aqui a consistência dela. Gente, olha isso. Muito cremosa, gente. Muito cremosa. Cara, maravilhosa. Maravilhosa. Vou comer um pouquinho aqui. Gente, que delícia. Muito bom, gente. Muito bom. Se vocês estão na dúvida, comprem, porque é uma delícia. Indico. Beijos.